Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Desce Pro Play, o seu programa de 11h30 da noite. Ah, que delícia. O que foi? Delícia. Eu pensei que estava com um problema na coluna. Ai, que loucura, garoto! Não, estou dolorido porque joguei bola ontem, mas que delícia. O menino está fitness, eu também estou. Estou indo para a academia agora, amor. Eu tenho que avisar o pessoal do Desce Pro Play. Vá malhar, entendeu? Porque o futuro fitness te espera. É isso. É a minha dica do dia para o pessoal de casa. E outra dica que eu tenho que dar é o nosso Instagram para você seguir, entendeu? Nas nossas redes sociais, arroba Desce Pro Play, Rede TV, siga lá. A gente sempre mostra para vocês os melhores momentos, interage muito com vocês. Também tem sempre os mimosinho lá, distribuindo lá. O pessoal está... Sim. Tem umas coisas acontecendo lá. Se eu fosse você, eu ia seguir a gente. Não é isso, Morelo? É isso. Boa noite, Camilota. Boa noite, família. Ó, chega devagar que hoje o dia está recheado. Desce Pro Play hoje vai ser diferenciado. Coisa boa, chique, finesse e... Ah, eu não posso falar. Você sabe quem é? Porque senão eu vou acabar dando spoiler. Você sabe quem é? Não, coisas que vão acontecer. Ah, eu posso falar o que vai acontecer? Ai, pode, pode. Fala pra mim o que vai acontecer. A gente agora tem um quadro novo. Conhecendo o artista. Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Rodrigo Bastos Didier. Você sabe o que ele faz, né? E essa é antiga. O que é que faz? O Rodrigo Bastos Didier. O que ele faz? Ele tem a Tinko Factory. Pensei que você ia falar. Ele faz Didi-Di-Di-Di-E. Se ele fizesse, ia ser um crozo. Ele podia ter feito o Didier Factory. Nossa, exatamente. Podia chamar de Didier. Mas Tinko também é maravilhoso. Sim, é bonito. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele, de como foi a criação do Tinko. É isso. Gostei. Desce pro Play trazendo conhecimentos gerais pro pessoal de casa. E falando de conhecimentos gerais, eu quero já conhecimento gerais do nosso convidado. Ou convidada, não sei quem é que vai vir hoje. Calma aí. Quer apertar, amigo? Não. Da última vez que eu apertei, foi difícil pra mim. Me emocionei. Foi complicado. É verdade. Então deixa pra mim. Vamos lá. Eita, onde é que eu tô? Minha lua. Meu Deus do céu. Gente, eu tava no Vênus. Era a Anitta no Vênus, cara. Anitta no Vênus. Volta agora. Vamos pro controle. Vamos pra lá. Calma, agora eu já tô aqui. Deixa eu cumprimentar. Ai, Yasmin. Camilo, é um prazer te conhecer pessoalmente. Realmente, cara. Turi no chão. O caralho. Eu tô no desce pro Play mesmo? Tá, minha amiga. Bem-vindo ao porão da RedeTV. Yasmin, gafine. Um prazer imenso. Eu te conheço há muito tempo. Eu acho que já desde da época do teu Rabu. Porque eu fiquei sabendo que tu joga Rabu. Eu fico estranho. Eu vou deixar isso pra lá. Roda a vinheta aí, produção. Esse aqui vai ser... Esse programa vai ser quinta série. Já aviso você. É, meus amigos. Depois dessa vinheta, fica a dúvida. O que que vai pegar mais? O Rabu ou... Depois eu falo. Ah, é um tio meu. É um tio meu. É porque eu trabalhei... É porque assim, eu vou adentrar já nesse assunto. Acho que vai. Logo de cara, você tem descendência libanesa. Uma família libanesa. Exato. Alguma coisa diferente na sua criação que você enxerga? Cara, é... Então, meu pai, ele é libanês. Porque a galera fala assim, ah, mas você é árabe mesmo? Ou você fala que seu bisavô é... Sabe? Que nem fala, ah, é minha nona. Nem é italiana, sabe? A nona geração da galera, assim... E aí, o meu pai mesmo é libanês, ele veio de lá e minha mãe é brasileira. Então, veio essa mistura do Brasil com o Líbano. Essa é a mistura do Brasil com o Líbano. Exato. E aí, na minha criação, ficava sempre, né, diferentes culturas. Mas uma coisa da cultura árabe, assim, que me pegava um pouco, que na escola a galera não entendia, meu pai me chama de pai, meu tio me chama de tio, meu avô me chamava de vô. Diferente. É uma maneira de chamar, por exemplo, jidô, em árabe, é avô, e o meu jidô me chamava de jido. Jido, não sei o quê. Meu pai me chama de pai ou baba, sabe? Que legal. É, tem uma galera que mora no Nordeste também e tá acostumada a ser chamada assim, mas é, tirando isso, aqui em São Paulo, a galera não... Não, nem entende o que tá acontecendo, né? É, mas é uma maneira de chamar, tipo, você é meu filho, então eu te chamo de... Entendeu? Entendi. Não, eu entendi. Que diferente, né? Muito legal. É meu tio, oi tio. Oi, tio, tudo bem? Uhum. Caraca. A galera fala, oi tio, bem com você. Exato. Oi, tio, oi tio. Minha conversa com meu pai, oi pai, oi pai, oi pai, oi pai, tudo bem, pai, pai? Meu pai, 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 pai. Mas você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Ok. Já foi lá visitar essa cidade? Cara, é um sonho, é um sonho conhecer as raízes aí da família por parte de pai. Não fomos ainda, meu pai nunca mais voltou. Ele veio na década de 70, fugidos de uma guerra civil, saíram fugidos de uma guerra civil que tava rolando lá e alguns tios meus voltaram, meus primos vão todo ano, mas a gente não voltou. Eu, meu pai, meu irmão, a gente precisa voltar pra conhecer. Vai ser uma viagem que eu quero documentar tudo, sabe? Sim. Vai ser muito bonito. Nossa, que legal, cara. É do interior do Líbano, então meio que tem uma fazenda e tal, uma caramba. Ele tem fotos, ele mostra coisas pra vocês, ele tem algumas lembranças de lá, não? Cara, não muitas. Ele veio meio que fugido mesmo, né? É. Vieram todos. Ah. Meus avós também vieram. Caramba. Tem só as lembranças mesmo. Aham. Mas ele fala, o cheiro da terra é outra coisa. Ele tem vontade de... É, então... Se Deus quiser, esse ano a gente vai. É isso. Legal. E, Yasmin, depois que a tua família veio toda pra cá, como é que foi a adaptação deles aqui no Brasil? Foi tranquila? Cara, eles tiveram que aprender o português do zero, né? Então, outro idioma. Nossa, imagina essa loucura. E foi na década de 70. Exato. Então, não tinha meios de aprender assim tão facilmente. Então, o que meu pai fazia? Ele trabalhava como mascate, que é quem vende cama, mesa e banho ou roupas de porta em porta. Escreveram pra ele um papel em português. Meu nome é tal, meu endereço é tal pra pagamento, você pode pagar em tantas coisas. O preço das coisas e ele só chegava e entregava o papel pra cliente. Entendeu? E aí, ele ia lendo o jornal e aprendendo o português através do jornal. Primeiro, palavras parecidas. Por exemplo, televisão é bem parecido, que é televisión. Então, ele grifava e foi aprendendo assim. Hoje ele fala com sotaque, mas ele é praticamente fluente nas duas línguas. Cara, que animal a adaptação do seu pai. Agora, eu fiquei curiosa pra saber como é que foi o amor, ela vinha com a sua mãe. Da onde que ele encontrou a sua mãe? Olha isso, olha essa história, eu vou contar rapidamente. Mas é assim, minha tia, irmã da minha mãe, era cliente da loja que eles tinham. Ela já tinha comprado lá. E em determinado dia, minha mãe passou com a minha tia em frente a essa loja. Ela deu oi e tal. O meu pai tava lá dentro, deu oi pra ela. Beleza, aconteceu isso. Chegou a noite, tinha um casamento, que era de um amigo da minha mãe ou da amiga da minha mãe e de um cliente do meu pai, que era o mesmo. O meu pai foi nesse casamento e minha mãe também. E eles se lembraram. Dois. É, eles se lembraram. Daí meu pai falou pra minha mãe, Maktub. Daí ela, o quê? Estava escrito. Estava escrito. E minha mãe caiu. Dois filhos. Hoje eles são separados, mas é uma história muito legal de contar, né? Muito legal. E minha mãe é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Foi aí que o pai dela aprendeu o almoço. Destino, porque fazes assim, tem a pena de vinho também. Olha aí. Que história, hein? Que história. E tava na época da novela O Profeta também aqui. E aí o pessoal, meu pai tinha um estilão assim, aí o pessoal chamava ele de O Profeta, vixi. O cara era um galã. Garanhão. O garanhão galã. Arrasou. Mas você, Muiê, vamos falar agora de Coisa Maré. Você. Eu. Vamos elevar a energia aqui. O clima. O clima, dá um up. Porque eu sei que você é uma mulher comunicadora, tem o seu... Depois a gente vai falar um pouco sobre o seu podcast, que é bombadaço. Quem não conhece, por favor, vá conhecer. O podcast. Por favor, é incrível. Vocês duas são perfeitas. A gente vai falar mais sobre isso. Obrigada. Mas eu queria... Tudo bem, Camila. A gente vai marcar um Vênus. É, não. Eu já tô cavando aqui o meu convite. Entendi, Camila. O podcast, entendeu? Já tô aqui, elogiando pra ver se esse convite não sai. Brincadeira. Não, vamos ver se... É... Da onde que veio essa sua vontade de ser comunicadora? Seu pai e a sua mãe já se envolveram com isso em alguma vez ou não? Cara, a minha mãe, ela cantava em eventos. Ela cantava na noite. Então, minha mãe é muito tímida pra falar em público. Então, essa parte eu não puxei dela. Mas ela cantava. Essa parte eu puxei dela, que eu também canto. E meu pai, comunicador nato, vendedor. Meu pai, ele te vende qualquer coisa. Ele chega assim no shopping, nas pessoas, ele olha assim, fez que nem você fez comigo quando eu cheguei. Te conheço. Juro por Deus. Que isso? Aí a pessoa fala, sério? Você não passa em frente a tal loja? E a pessoa, nossa, eu passo. E ele... Te conheço. Gente. Passa lá, faz um precinho. Juro, ele é assim. Então, ele é um comunicador nato. Eu, no meu desenvolvimento, assim, nunca fui, nossa, a inimiga da timidez. Eu era um pouco mais contida, mas também não era fechada, tímida, introspectiva. E aí, com o passar do tempo, eu sempre tive o sonho de trabalhar com arte. Então, fui atrás de fazer teatro, fui atrás de aprender a cantar, aprendi instrumentos, fui fazer aula de teatro, fiz teatro musical. Então, acho que eu fui soltando e aí comecei a trabalhar com internet e viralizei, fazendo imitação, que era uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer. Porque eu postava vídeo cantando, dava, sei lá, um pouquinho de curtida. Postava outra coisa fazendo, sei lá, eu tocando de DJ nos eventos, dava um pouquinho de curtida. Quando eu postei imitando a voz do Cebolinha e do Google... Que é perfeito. Muito obrigada. É, clala e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta em quem lhe nadar. São as únicas vozes que eu imito, mas foi suficiente. Foi, pra bombar. Cara, fez assim, ó, pá, as minhas redes sociais. Foi que ano, você lembra? O ano foi 2017, no dia 26 de outubro. Nossa, gata, horário, por favor. 26 de outubro. Cadê o horário? Era o ano. 2017, 20. Exato, exato. O ano era. E, cara, eu lembro que você gravou, eu não sei se eu vi em 2017 ou 2018, você gravou o Cebolinha cantando. Isso mesmo. E aquilo, pra mim, foi maravilhoso. Era Racionais, eu acho? Era Ragatanga. Ragatanga. Já cantei Racionais. Não, mas Ragatanga era com a voz do Google, que era maravilhoso. Não, era os dois. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a alegria festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e... Putz. Os dois, é. A voz do Google é maravilhoso. Olha lá quem vem virando... Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a alegria festejando. O que que acontecia? Eu não via muitas imitadoras mulheres no Brasil. Tem a Fafi Siqueira, que imita muito bem, mas eu não via, assim, na mídia, a galera postando muitas imitadoras. E aí, eu gostava muito de dublagem, que são coisas diferentes. Na dublagem, você tem que ser DRT, você tem que ser ator primeiro. Pra você imitar a voz, você pode só ter uma percepção vocal legal e começar a imitar. E aí, eu via vídeo de dublagem e via a dubladora do Cebolinha, que é a Angélica Santos, fazendo o trabalho dela. Daí, eu falei, caraca, meu, essa voz, será que eu consigo fazer? E fui tentar. Consegui? Não. Mas, eu não desisto. E aí, eu comecei a treinar, comecei a treinar, aí comecei a imitar o Cebolinha. Daí, eu falei, cara, mas daí eu não posso só imitar o Cebolinha, né? Tem que aumentar aqui meu repertório. Eu tava num carro de aplicativo, escutando a voz GPS. Em 200 metros, virei à direita. Falei, mano, posso tentar, hein? Acho que eu consigo. Consegui? Não. No próximo bloco, a Yasmin consegue. Pode deixar. Aí, finalmente, consegui treinar essas duas. Aí, veio na minha cabeça essa ideia. Porque o Rouge tava voltando em 2017 pra fazer aquele show especial. Aí, veio e falou, mano, Hagatanga, uma música boa, tem muita palavra. Eu vou cantar imitando as vozes. Nunca vi ninguém fazer isso aqui e tal. Peguei meu celular, tipo, super simples. Dentro do meu quarto, apoiei num livro no computador e tal. Qualidade baixa, botei um playbackão lá da música Hagatanga e fiz de primeira. Fiz de primeira, soltei esse vídeo no Facebook. Nossa, época de Facebook bombado. Exato. 2017, tava viralizando muita coisa lá. Cinco minutos, explodiu. Que maneiro, né? Mas um pouco disso. Antes, eu tinha ido num McDonald's. Eu posso falar McDonald's aqui? Pode. Eu tinha ido no McDonald's e minha amiga me desafiou a pedir um lanche com a voz do Cebolinha. Nossa. Ela gravou? Gravou. Ah, tá. Gravou. Esse foi o primeiro que deu um boom, um boomzinho. Aham. Entendeu? Aí, todo mundo, meu Deus, você imita e tal. Faz mais vídeo imitando. Foi aí que eu peguei pra imitar o Google. Aí, fiz o vídeo cantando. Aí, estourou. Aí, fui pra TV. Fui pra programa de TV. Aproveito o momento pra reclamar. Aham. A voz do Google anterior era muito melhor. Denúncia? Ah, concordo. Muito melhor. Concordo. Muito melhor. Hoje, ela tá mais humanizada, vocês acham? Não, eu acho que tá, tipo, sei lá. Engraçado que mais robótica me remetia mais à situação, sabe? Porque hoje, a gente tava aqui agora há pouco, falando alguma coisa. Eu, sem querer, soltei um ok. E aí, ele já tava... Ela já tava aqui. Já a sua pesquisa, não sei o que, não sei o que. Aí, eu já tenho um... Criou um ranço. Um ódiozinho, um rançozinho. Criou um ranço, né, amigo? Meio complicado. Terapia. Será que eu consigo fazer com o Google? Com a mulher do Google? Não sei, não sei. Gente, o que foi? Fiquei meio arrepiada. Ih, menina, desculpa. O ar-condicionado deve estar pesado aí. Produção, dá uma diminuída no ar, por favor. A nossa convidada. Perfúgio diferente. Ih, menina, o que que é isso? Não sei, ó. O meu tá indinho. O meu também. Fiquei meio assim. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo certo. Pode ficar aí, pai. Aqui tem mais energia diferente. A gente já recebeu... A gente tá no porão, né? Tamo no porão, da RedeTV. Muita história. Exatamente. Muita história e falando em muita história, eu acho que a gente já pode falar um pouco sobre a história dos nossos... Achei maneiríssimo, tá? Pega um, por favor. Olha isso, menina. É absurdo. Eu achei super minucioso o trabalho. É pesado. Olha o detalhe. Olha os detalhes, né? É lindíssimo. Um artista brasileiro. Olha o detalhe. Quebrou. Tá tudo bem. É isso, galera. Quebrou. Tá tudo certo. Desculpa aí ao Rodrigo. Desculpa aí ao Rodrigo. Vamos conhecer um pouquinho agora. É pra ver os detalhes, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho a história da Tinko Factory. Roda aí. Roda aí logo, produção. Maravilhoso. Fala, pessoal do Desce Pro Play. Sou Rodrigo Basto de Dier. Tenho 36 anos. Sou pernambucano. Graduado em Design Gráfico e de Produtos. Mas muito antes disso, já explorava todas as formas de artes plásticas que estiveram ao meu alcance. Escultura, desenho, pintura. Tanto tradicional quanto digital. Meu interesse nunca se fixou em uma técnica específica. Eu sempre gostei de experimentar. Trabalho atualmente em São Paulo como artista conceitual, designer de produtos, escultor, ilustrador de HQs, de livros, capas de álbuns e games. Tenho publicações em diversas mídias nacionais e internacionais. E participo anualmente de eventos apresentando meu trabalho. E hoje, meu trabalho reflete bastante as escolhas que eu fiz ao longo dos anos. Sou sócio-fundador da Tinko Factory, junto com a Andrea Fantom. E esse projeto se inicia com uma coleção de toy artes, que além de colecionáveis, estão inseridos em uma expressão artística contemporânea. Vocês estão conferindo aí. O projeto foi muito desafiador desde o princípio e fui responsável por toda a parte criativa e artística, desde o primeiro conceito até a embalagem, passando por modelagem 3D, criação de universo fantástico e a engenharia por trás do produto. Os Tinkos são toy artes feitos 100% em metal e com acabamentos manuais. E as peças possuem encaixes magnéticos, que permitem o colecionador customizar e posicioná-los da forma que preferir. Cada toy art Tinko é limitado, acompanha um certificado numerado manualmente e também um card digital para o colecionador participar das nossas comunidades. Espero que tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, Rodrigo Bastos de D.E. e Tinko Factory para explorar mais desse novo universo. Muitas novidades estão por vir. E claro, não deixem de acompanhar o Despo Play na RedeTV. Um abraço e até a próxima. Valeu, Rodrigo Bastos de D.E. Um beijo, Andréia, que é a sócia dele. Cara, que sensacional. Que trabalho delicado, bem feito, bem pensado. Sério, Rodrigo, eu fiquei muito curiosa para conhecer o seu espaço, porque eu vi uma filmagem super bem feita. Eu achei super legal o processo e eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante. Muito obrigada por ter mandado para a gente, para a gente conseguir mostrar para o pessoal de casa aqui, ao vivo. A Yasmin já conseguiu colocar o bonequinho de volta. É, mas eu descobri porque ele é imantado, ele é inteiramente imantado. Então dá para você trocar até. Ele desmonta inteirinho, gente. Dá para trocar a cabeça do personagem. Vamos trocar, eu já estava te dando as pernas, desculpa. Vamos fazer a troca de cabeças aqui. Está vendo? Você troca a cabeça, ele é todo imã, o bracinho sai, põe de novo. A produção falou, Murilo, que tem até um código, porque os bonecos são exclusivos. Exclusivos. Esse aqui não tem igual. Não tem um igual o outro. Eles têm número de série. A embalagem dele linda também. Número de série, exatamente. Eles têm número de série. E eles são muito bem feitos, cara. Perfeito. Eu tenho até medo. Cuidado. Ele fica bonitinho. Vamos fazer o seguinte, vamos para o break, para o pessoal de casa aproveitar, seguir o Rodrigo nas redes sociais, entendeu? O pessoal da produção vai colocar aqui para vocês darem aquele follow lá no cara, porque ele merece. O cara é bom. A gente já volta, já bebe aquela água, pega a pipoca de volta, porque a gente vai bater um papo com a Yasmin, para saber um pouco mais sobre a vida dessa mulher maravilhosa. Segura aí. Aí, Murilo. Toma. Aqui, ó, a mãe sabe. Você respeita. A mãe é boa. Mãe da capa. Ai, ai, Camilota. Tudo bem. Tá bom. Vou aceitar. Jogou demais. Murilo, foi um bom jogo, entendeu? Eu sei que você tá aí, sofrendo, aberta, mas você já tá pegando o jeito, Aksinha. Fica a dica para ti, tá pegando o jeito. Camilota, o pai aqui tá treinando ainda, mas calma, já deu para sentir uma diferencinha aqui já, né? Já, já, amigo. Tá tudo bem. Você foi bem, não posso negar, você melhorou de uma semana para a outra, tá bem. Mas posso falar uma coisa? O que foi? Eu já falei isso para você, mas eu gosto sempre de frisar, pode ser? Claro. Camilotita, melhor do que ganhar no videogame, é ganhar na vida real. E com o RedeTV Plus é assim, você entra no site, faz uma assinatura e todo dia tem várias chances de ganhar prêmios incríveis. E quais são os prêmios, Murilo? Fala para o pessoal de casa. Tem de tudo, Camilota, inclusive o Nintendo Switch brabíssimo. E você que tá em casa, já pensou em ganhar esse Nintendo aqui, hein? Então faz o seguinte, acessa o redetvplus.com.br ou captura o QR Code aí na sua telinha, tá? Com apenas R$ 5,00 você ganha isso e muito mais, né, Murilo? É isso aí, Camilotita. Redetvplus.com.br, o festival de prêmios mais divertido do Brasil. Hidratou? Hidrate-se, crianças, por favor. E adolescentes e pessoas adultas. Boa, Murilo Show. Não tinha visto até agora você pegar essa caneca para beber água. Eu também não vi até agora você trazer pipoca. Mas, enfim, né, eu não vou reclamar pé de pipoca o tempo inteiro e nunca traz uma para namorar para a rapaziada. Mas aí é a culpa de quem? É da Bibi e do Fonfon que não trouxeram a minha pipoca até hoje. É, um absurdo. Agora eu queria aproveitar nessa continuidade bate-papo e iaiaiaia. Me corte. Você contou um pouquinho sobre a sua história, você contou um pouquinho sobre o começo nas artes, o teatro, a música, o auxílio dos pais na comunicação. Mas rolou uma parada que no começo você trabalhou no programa do Geraldo Luiz. Cara, sim. Eu trabalhei dentro da televisão, só que literalmente. Eu era uma cabeça de TV dentro do programa do Geraldo Luiz. Comecei juntamente com o Vênus. Mesmo mês, eu fui chamada para ter essa experiência e eu super topei. O nome da minha personagem era Televizinha. Ela era uma assistente de palco que falava com essa voz robótica e contava a fofoca dos famosos. Então o Geraldo me chamava, eu tinha que fazer uma piada ou uma cantada de piada, sabe? Ou contar uma curiosidade e eu tinha que estar sempre pronta. Só que eu não enxergava muita coisa. É, então. Vamos fazer o seguinte, produção. Bota na tela, porque eu sei que a Yasmin publicou há pouquíssimo tempo na rede social sobre esse momento dela específico de vida. Tá com dois milhões lá a história. Dois milhões. Dois milhões, cara. A galera ficou vendo o quê? Estourada. Vamos ver. Fala, meus parças e asas aqui. Vocês sabiam que eu já fui uma cabeça de TV na TV? Estão vendo essa personagem aqui? Era eu embaixo dessa fantasia. Simplesmente isso. Bom, esse foi o A Noite é Nossa, um programa da Record de 2021 apresentado pelo Geraldo Luiz. Foi meu primeiro trabalho fixo dentro da televisão, só que eu não sabia que era literalmente dentro da televisão. E aí acabou essa temporada, o programa não voltou, eu chamava A Noite é Nossa, passava as noites na Record, mas não sei se vocês lembram, o Geraldo teve uma complicação de saúde, bem delicada e tal, ele ficou se recuperando depois, e depois ele voltou para o balanço. Então eu tive essa experiência, pude saber como é que funcionam os bastidores da TV, conheci muita gente legal. Geraldo também, um beijo para você, e o Geraldo que trabalhou no projeto, foi muito legal para eu descobrir a dinâmica de um programa de televisão, sabe? Então foi importante, porque eu estava fazendo o Vênus ao vivo e esse programa ao vivo, então para mim foi uma escola. E quando foi lançado ambos, assim, qual foi a época mais grande? Foi dia 26 de janeiro, foi dia 26 de janeiro de 2021, que o Vênus começou. Então a gente acabou de completar dois anos. Ai, que legal, parabéns. Dois anos de projeto. Que legal. Muito obrigada. E vocês começaram como? Porque assim, se juntar para fazer um podcast não é fácil. Normalmente as pessoas acham que é, ai, vamos se juntar aqui, vamos para uma cela, pegar uma câmera e começar a falar. Não. Existe muita coisa por trás, muito estudo, muito processo, e como é que foi essa junção de vocês duas, né? Vocês tomaram a decisão de fazer o Vênus em dupla, e o surgimento do Vênus em si. O nascimento de Vênus. O nascimento de Vênus. A obra, cara, eu não conhecia a Cris antes do projeto, acredita? Porque os outros podcasts que surgiram, os outros videocasts que surgiram, é difícil falar. Deixa eu ver, traz a língua. A dicção já foi, entendeu? Estou apresentando. Os outros podcasts que surgiram, dá o cut aqui, olha. Eles começaram a partir de dois amigos, que já se conheciam há muito tempo e tudo mais. Eu e a Cris, a gente não se conhecia, vou contar um pouco do que rolou. Então, em 2020, eu fui convidada para o Flow, para ter um episódio lá. E aí, no meio do Ao Vivo, os dois, o Igor e o Monark, falaram, cara, você tinha que ter o seu podcast. Não sei se eles foram com a minha cara, se eles me acharam uma menina engraçadinha. Ela é louquinha, essa menina, eles falaram. Não bate bem, não. Você tinha que ter o seu podcast, só ao vivo. Aí, eu que não sou boba nem nada, falei, então produza aí, já que vocês estão virando uma produtora que estava nessa fase, porque videocast no Brasil teve o seu hype em 2020, que explodiu de verdade. Exato. E aí, eles foram o primeiro videocast do Brasil, porque lá fora tinha o Joe Rogan nesse formato, né? Videocast foi o Flow. E aí, eles queriam aumentar o hub ali dos podcasts. E aí, não tinha nenhum podcast feminino nesse formato no Brasil. Então, eu falei, me produza aí. E eles falaram, tá bom. Só que passaram três meses, ninguém falou nada. Falei, mano, acho que era só brincadeira. Meme, meme, total. Mas não, os caras estavam já indo atrás de coisa, de sala, de cortina. Caramba. Aí, recebi uma mensagem do nada, em janeiro mesmo. E aí, qual que é a cor da cortina que você quer? Falei, quer? Querida, eu não tenho o seu tempo. Eu estou fazendo outras coisas. Eu falei, gente. Eu falei, vai rolar. Aí, a gente fez uma reunião e tal, cogitou nomes pra quem que ia apresentar. E aí, a gente entrou em contato com a Cris, e ela super topou. E foi muito legal, porque a nossa sinergia, assim, bateu. Então, eles queriam alguém, tipo, carismática, alguém que trabalhasse com humor, alguém com uma voz boa. Isso era bem importante também. E alguém com outra vivência, outra experiência, oposta a mim, pra ter um contraponto ali, entendeu? Pra ter um equilíbrio. E aí, o nosso desafio era não perder o público masculino, mas aumentar o público feminino pra videocastos no Brasil, que era de 5% só. Caramba! E aí, eles não queriam também que a gente perdesse o público masculino. E, óbvio, a gente também não queria, né? Então, por isso, Vênus. A cor já é laranja, então não é nada rosa, não é papo calcinha, não é... Então, a gente abrange diversos assuntos. É um programa de entretenimento, de cultura, de variedades. Então, surgiu no... Começou no dia 26 de janeiro, e a gente já bateu 100 mil inscritos na primeira semana. E o nosso público feminino cresceu pra 50%. Então tá 50-50. A gente atingiu aí o nosso objetivo, e estamos quase completando um milhão de inscritos agora. Aê! Agora se inscreve lá. Se inscreve lá, porque o Vênus acontece ao vivo todos os dias, às 3 horas da tarde. E aí você pode assistir todos os episódios que já tem. Já passou de 400. Todos os dias? Pois é. De segunda a segunda? De segunda a sexta. Ah, não. Calma aí. Calma aí, calma aí. Mas falou todos os dias, eu levei aqui, eu me falo de segunda. Todos os dias, úteis. É, eu estava lá agora, antes de vocês me abduzirem, né? Ah, é verdade. A Cris toca. Beijo, Cris. Um beijo, Cris. Você tinha que ter vindo também, não deu, menina. Eu amo a Cris. A Anitta tá lá. A Cris tá com a Anitta, é verdade. Eu acho que o Bico conheci ela no prêmio da CCXP. Ó, o seu Google ativou aí, não queria falar nada. Ativou. Só um minuto, gente. A gente vai aproveitar. Eu vou pedir pra você ler pra mim. Então, olha aí. Cara, quando eu tô presente, o Google ativa misteriosamente. Olha aí, ó. Dias úteis são todos aqueles onde o trabalho não está suspenso. Ká, 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 ká. É isso. Cara, a minha mulher chama... Não é com você, Google, fofoqueira. Nossa, é. Ela discute. Pois é, meu. A Alexa também, ela escuta. Eu gosto do modo adolescente da Alexa. Acho maravilhoso. É? É, do adolescente? Tem? Tem. Ai, meu Deus. Ela vira a pinta-série? Ela vira. É. Maravilhoso. Que maravilhosa. O que eu ia falar? Adoro a Cris. Conheci a Cris no prêmio da CCXP no ano passado. Maravilhosa. Ah, eu acho que foi lá que eu te vi. Foi lá. Foi lá, porque eu tava aqui nos bastidores falando com ela, com a Yasmin. Nossa, eu te vi em algum lugar que eu tava louca pra falar com você, mas eu tenho uma vergonha de falar com as pessoas que eu gosto. Porque eu fico assim. Ah, era você, então, que parou na minha frente, ficou só sorrindo, não falava nada. Eu passava a mão assim, não se mexia. Eu sou exata. Alô, que linda. Agora tem. Eu tenho sempre a sensação de que eu vou incomodar as pessoas. Não sei por quê. Não, que nada, pô. Não, e eu falo pros meus fãs. Gente, vai falar comigo, mas eu não consigo nem seguir meu próprio exemplo. A gravação é um imbecil. Não é nada, é nada. Agora tem um vídeo, Camilota, tem um vídeo do Verde, com o Di Lopes. Maravilhoso. O da, que tipo assim, elas estão prestes a começar, sabe? A gravação é prestes a começar. E elas não se falam, tá ligado? É como se elas fossem inimigas. E aí, meninas? Boa noite. Beleza? E aí? Tudo bom? Beleza. E aí, Cris? Beleza? Vamos começar? Bora. Por mim, vamos. Vê lá com a Yasmin, que tá por ela. Oi, Yasmin, a Cris pediu pra ver com você, pra começar a copar por você, ela falou. Tá por mim, ela disse? É. Agora tá por mim. Ela nunca se importa com a minha opinião, mas... Geralmente ela faz tudo do jeito dela, né? Você sabe como ela é. Ela fica chamando os amiguinhos da comédia e tal. Enfim, não vou ficar reclamando pra você. Avisa, Cristiane, que eu só vou fazer uns stories e um café e a gente já pode começar, tá bom? Ô, Cris. A Yasmin falou que ela só vai fazer uns stories e a gente já começa, tá? Você jura? Que novidade, né? Beleza, vamos esperar então ela gravar 50 vezes, editar, botar musiquinha, postar, marcar a empresa. Aí a gente grava, então. Tem compromisso mais tarde? Que vai demorar, senta aí. Planeta, esse aqui. Esse aqui. É Vênus? Não, mas a gente se dá super bem. Agora eu gostei muito da mudança do estúdio. Ficou muito legal. Quando vocês quebraram o paradigma da mesa... É, a gente quebrou. Pra mim foi absurdo. Foi importante, né? Eu acho que é importante pra todos os podcasts. Esse negócio de mesa virou uma parada tão, tipo assim, né? Ai, uma parada business. É, então, é porque pegaram o formato, né? Que o Flow colocou no Brasil e olharam. Cara, é cortina, mesa, microfone e fone. Sim. E é isso, entendeu? Vamos replicar porque é isso que funciona. Sim. E de fato, no começo a gente passou um ano usando os estúdios do Flow, que foi uma grande honra, até porque a galera associava, já falava, nossa, quem são essas meninas sentadas na mesa do Flow? Vamos assistir aqui. Sim. E já parava e já se inscrevia. Legal. Mas aí, quando tudo começou a expandir, o Hub de Podcasts, cada um precisava da sua identidade visual. E aí, o que a gente sentia lá no Vênus? Que os nossos convidados se sentiam mais à vontade em se abrir com a gente. Questões pessoais, às vezes uma história que nunca contou, que nunca foi dita antes. A gente não pressiona. A gente não é caça clique, a gente não é caça polêmica. Mas o convidado ali se sentia à vontade e colocava pra fora, assim, como se fosse uma terapia, sabe? E a gente sentia que a mesa era uma barreira entre nós e o convidado. Legal. Dava uma distanciada. Então, o que a gente pensou, juntamente com o pessoal da arquitetura e tal, vamos fazer como se fosse uma sala de estar, já que é no horário da tarde, a gente senta, toma um cafezinho e tal. Então, vamos tirar a mesa, vamos tirar a fone e a pessoa senta ali, é um sofá desses, duas poltronas e é isso. A galera esquece que tem câmera, entendeu? Entendi. Não, é... Maravilhoso. Muito mais intimista, né, de certa forma, pra galera. E aí as cores, né, tudo remete à identidade visual do Vênus. Legal. E quais foram os melhores podcasts, assim, na sua visão? Eu sei que vocês já fizeram quantos? Mais de 400. Meu amigo! Falou muito, hein? Pois é, isso dá mais ou menos uns 30 mil minutos, que a gente tava vendo lá. Uns 30 mil minutos de conteúdo nesses dois anos. Então, você tem que passar, sei lá, uns 20 e poucos dias seguidos assistindo. É que só no ano passado foram 21 mil minutos. Caramba! Então, isso dá 15 dias seguidos, varados, assim, assistindo. Quantas horas mais ou menos tem dado os podcasts? Duas horas. Duas? Ah! É a base. Ok. É, porque tem papo que eu acho que estende um pouco mais, porque tá muito leve, tá muito divertido. E aí não há o controle, mas aí, tipo, fica essa... Eu fico nessa dúvida da Camilota, tipo, os melhores convidados que vocês tiveram. Nossa, tem muitos episódios, né? Não me façam escolher, mas eu vou dar alguns exemplos, assim. Aham. O Paulo Vieira foi incrível esse episódio. Inclusive, foi a única vez que ele foi pra videocast, é o único episódio que tem de videocast, inclusive. Legal! Que honra, né? Que honra, então ele contou toda a história dele, ele cantou, falou coisas que nunca tinha falado antes. O Igor Guimarães também foi um ótimo convidado. A gente falou sobre peixes e foi uma vez que o Igor falou muito sério também, que ele tava falando do pai dele e ele deu, tipo, uma baita lição de vida, do nada, assim. Então, foi um episódio muito legal. Diversos outros convidados que eu amei, convidados da música, que eu gosto muito, Priscila Alcântara já foi lá, que foi o primeiro podcast que ela foi. Márcia Sensitiva foi incrível lá. Mas uma coisa que a gente reparou é que histórias reais dão muito, causam uma identificação muito grande com o público. Então, a gente levou lá a Dani Boggioni, que o canal dela é Sobrevivendo na Turquia, onde ela foi contar a história dela. Esse episódio deu 5 horas e meia, por exemplo. Caramba! Outro assunto que dá muita audiência, true crime, que são os crimes reais, né? Então, a gente leva diversos profissionais. Já levamos perito, já levamos advogada, já levamos delegado, já levamos pra falar de crimes reais, pra analisar o caso. E dá muito bom, né? Acho que quanto mais real a história, mais gente pra assistir. Cara, isso é muito legal. Nossa! E eu fico pensando, a galera da produção, eu não sei quem é que toma a decisão de convidar a pessoa em específico. Existe uma pessoa... A gente tem nossas produtoras. É, então... Ela tem ideia! Isso é até legal falar... De quem chamar? Porque é uma estrutura muito grande pra fazer um videocast. Assim, se você for partir do princípio que você quer fazer um na sua casa, hoje você tem super acesso, com um microfone e com um aparelho, um dispositivo que grave, você já consegue fazer seu videocast. Mas nesse formato, então, a gente tem... O nosso time inteiro é composto por mulheres, tá? Isso também é legal de falar. Então, nós temos uma operadora audiovisual, nós temos uma produtora dedicada ao Vênus, uma produtora executiva, nós temos um time de comercial, a gente tem um time de financeiro, tem dos estúdios, né? Tem a nossa assessoria de imprensa, então é muita gente. E a nossa produtora aqui caça alguns convidados, baseado no que a gente gosta de levar, entendeu? E aí a gente tem um grupo, né? E aí manda sugestão e tal, a gente fala, ó, esse... Vamos marcar esse aqui, não conhecemos ainda, vamos dar uma olhada e tal. Então a gente dá ok, mas existe toda uma curadoria. Eu também gosto muito de pesquisar convidado. Eu mando sugestão, assim, direto. A Cris também sugere, ela tem muito amigo, né? A Cris tem bastante amigo, principalmente no humor. Então ela direto consegue trazer vários convidados aí pro Vênus também. Você já levou alguém do Rabu lá no Vênus? Não. Mas eu queria levar o Quatro Queijos, imagina. O Quatro Queijos. O de Escolhi. Eu tenho uma história pra você do Quatro Queijos. Sério? O Quatro Queijos, ele é amigo da minha... de uma das minhas styles. Sério mesmo? Ele mandou vídeo pra mim. Mentira. Eu tenho contato dele se você quiser chamar ele. Eu quero muito. Aí, ó, já... Quem quer o Quatro Queijos, se você... É, pra quem não sabe quem é o Quatro Queijos, ele tá boiando. Um dos primeiros jogos na vida que eu não joguei. Ele pensou, assim, pizza, tá ligado? Pizza. É, tipo... Quatro Queijos, eu adoro, assim. É muito bom, sempre. Dois. Indico. O Quatro Queijos, ele era moderador do Rabu Hotel, que é um jogo ainda, que ele existe, né? Tá vivo. Tá vivo, mas da nossa infância fazia muito mais parte do nosso dia a dia, né? E aí, tinha esses moderadores que eles eram ícones dentro do jogo, só que eles eram, assim... Ninguém sabia quem eles eram na vida real. Então, tinha o de Escolhi e o Quatro Queijos. E é o sonho de todo mundo descobrir quem eram eles na vida real. É isso. E aí, em dia, eles foram revelados e tal, amigo da Stylist e da Camilota. Alguns pra tirar foto, outros pra matar. Quatro Queijos, um beijo pra você, porque agora vai ser convidado pro podcast Vênus. Fechou. E com certeza vai ter muito papo legal. Vamos fazer o seguinte, pra gente conversar um pouco mais sobre o Rabu, no próximo bloco. Então, segura a sua energia, que a gente já volta. Estamos de volta com um Desce Pro Play, olha. Batemos um papo, já introduzimos um pouquinho sobre o jogo, mas eu fico nessa dúvida, nessa curiosidade. Como é que é? Com essa rotina de gravar todo dia, pelo menos na parte da semana, ainda sobra um tempinho pra você jogar um pouquinho? Sobra um tempinho pra você dar uma brincada nos games? Dar aquela sacolejada? Cara, tem que sobrar. Porque minha infância inteira eu passei jogando. Então, eu tive Super Nintendo, eu tive Nintendo 64, aí depois Game Boy Color, aí Play 1, Você tem um irmão, né? Tenho um irmão mais velho, é por isso. Ah, isso que eu ia falar, porque eu sou filha única. Eu queria um Nintendo 64, tô até hoje sentada pra não cansar, que me chamou na minha casa. É, fica com Deus. Eu jogava da minha amiga, que eu ia na casa dela, pegava, jogava. Às vezes ela me emprestava escondido do irmão dela, eu levava pra minha casa pra jogar com meu pai. Ele ia pra jogar comigo. Olha aí. É um pouquinho dessa vida. Porque eu tinha um irmão mais velho que eu tinha acesso a esses videogames mais facilmente. Ele me botava pra jogar tudo. Isso é bom. Que bom. Então, desses jogos vintage, assim, Mario, Super Mario Kart, Super Mario World, Aladdin, Donkey Kong, essas coisas. Aladdin pra mim, a 4 era muito forte. Era muito forte. O Toy Story também. Rei Leão também era maneiro. Tarzan. Toy Story. Tarzan eu joguei. Ah, Tarzan eu joguei também. Tem? Não, do Aladdin pra mim é muito presente, assim. É, maravilhoso. Super Nintendo jogava mais do que o de 64. Eu jogava muito 64. Tipo assim, eu tenho irmão mais velho e irmão mais novo, mas eu sou, tipo, com seu celular. Ah, pô, lançou o S23, eu tô no S10, tá ligado? É, então, a gente também era assim, tá? Então, quando lançava o Nintendo Wii, eu tinha o 64, o Super Nintendo, tá ligado? Exato, já tinha lançado o Play 5, eu e meu irmão, a gente tava no 2, assim. É, é tipo isso. Eu era exatamente essa pessoa também. Não, é isso aí. Meu primeiro videogame que eu ganhei era aquele de... Eu tenho até hoje, tá? Vou trazer qualquer dia desses aqui no 10 Pro Play. É um de 99 jogos. Eu tinha 7 anos, eu tenho até hoje, funciona, já joguei em live. Tinha os disquinhos voadores, você dava o tirinho. É muito bom. E eu tive, o meu primeiro Playstation foi o 2, já tava lançando quase 4. Olha aí, tá vendo? O 4 eu não tive, eu parei no 3. Aí agora, eu tenho 5, mas só agora, tem um mês mais ou menos. E agora eu tô tirando todos os jogos do atraso, entendeu? Inclusive, eu acabei de comprar Hogwarts Legacy. Acabei de jogar. Por favor, bate aqui, obrigado. O que que faltava? Muito maravilhoso. Eu tive o primeiro jogo Harry Potter e a Pedra Filosofal pra PC. Nossa. Que era muito legal. Era meio que o modo de história. Só que nunca um jogo de Harry Potter você podia passear livremente. Nunca foi de mundo aberto, né, cara? Nunca. E aí, Hogwarts Legacy chega pra mudar isso. O jogo está lindíssimo. Cara, Hogwarts Legacy é um jogo absurdo, maravilhoso. Mas eu queria dizer pra vocês que, assim, eu sou das antigas. Eu gosto de uma gameplay mais raiz. Tipo o quê? Tipo o Rabu, que tu anda quadrado a quadrado. Pra jogar o quê? Uma dança das cadeiras. Cara, foi o primeiro jogo que eu me apaixonei no online. Porque foi o primeiro jogo no online que eu joguei na minha vida. Eu tinha 10 anos, né? Ai, que legal. Rabu Hotel. Eu acho que eu tinha mais ou menos isso aí também. Gente, olha só. Você tem mais idade que ela, né? Não, eu tenho 28, eu tenho um ano a mais. Você fez quando? Eu fiz em setembro. Ah, tá. Então já fez, vai fazer 29 esse ano, vou fazer 28 esse ano. Ah, então tá. Você é mais velha mesmo. Realmente, é. Por favor. E aí, a tia Camilota Chiquita. É, então. Respeita a experiência dela aqui, ó. De um ano de nascença. Vai, já que você é mais velha, pode falar. Então, Rabu, quando eu brincava, menino, uma loucura. Era um quadradinho pra dançar assim, ó. Não era quadradinho de bunda, não. Era só andadinha. Mas Rabu, cara, eu acho que fez parte da infância de muita gente. Muita. Não tem como. É um jogo que é simples, de certa forma, né? Não é complexo. É um jogo online. Mas tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. É meio que aquele, esse jogo que as crianças tão doidas jogando. Roblox. Roblox. É tipo isso mesmo. É bem próximo de Roblox. Mas eu acho Roblox ainda mais legal, porque tem as possibilidades, são milhões, assim. São milhares de milhões dentro do jogo. É um jogo mais novo, né? É. Mas o Rabu foi muito bom. Foi. É uma época muito boa. É demais, velho. Demorável. Tudo pixeladinho, bonitinho. Ah, é muito legal, cara. É isso. E dá pra você comprar mobis ou trocar mobis e fazer seu próprio quarto. Dá pra você ter um emprego. Dá pra você ter uma profissão. Dá pra você fazer dança das cadeiras. É um monte de possibilidades. Então é um Rabu RP. É um Rabu RP. É um RP. Sempre foi um RP. Sempre foi um RP. Nossa, é verdade. Sempre foi um RP. Yasmin, vamos rodar a vinheta. Vamos. Só de casa que não conhece o Rabu vai conhecer agora. É isso. Quem se lembra do Rabu Hotel? O Rabu Hotel é uma plataforma online de jogos e bate-papo em tempo real. Criada pela empresa finlandesa Sulak em 2000 como um projeto de pesquisa. Porém, se popularizou na Europa e foi expandindo para outros países, incluindo o Brasil, em 2006. O jogo é baseado em um mundo virtual. Um metaverso onde os jogadores criam seus próprios personagens, conhecido como Rabu. E também seus próprios quartos temáticos, como baladas, salas de bate-papo, lojinhas e jogos. Impulsionando a customização e interação entre os jogadores que podem conversar, jogar, trocar itens e móveis virtuais dentro da plataforma. O Rabu fez muito sucesso no Brasil, especialmente entre os adolescentes. Porque ofereceu uma plataforma segura e divertida para socializar, fazer novos amigos e participar de eventos temáticos. O jogo chegou a ter mais de 100 milhões de contas registradas em todo o mundo. O sucesso do Rabu Hotel no Brasil se deve principalmente à sua facilidade de uso, à sua gratuidade e disponibilidade em português. Os brasileiros eram das maiores comunidades globais dentro do jogo. O jogo contou com uma equipe de suporte ativa, que trabalhou para manter um ambiente seguro e amigável. Quatro queijos e Dispoli são lembrados até hoje pelos jogadores, devido à sua presença ativa no jogo e eventos incríveis que uniam a comunidade. Desde o seu lançamento, o jogo passou por várias atualizações e mudanças, mas continua sendo uma das plataformas de jogos e bate-papos mais populares do mundo. Merece, com um saudosismo, nosso selinho de qualidade desce para o play. E, gente, para falar de Rabu, eu tive que convencer essa mulher. Na verdade, foi um convite convencendo e obrigando ao mesmo tempo, porque ela é maravilhosa. A maior streamer de Rabu Hotel da face da terra. Ela é incrível, ela saca muito de Rabu. Ela joga Rabu 24 horas por dia. Lembrando que, além de jogar, ela streama brabo. Ela streama, e eu fiquei sabendo dos bastidores que Selma deixava a sua filha jogar Rabu dia de semana. Uma sala de palmas. A gente podia jogar? Não. A gente não podia. A gente jogava de final de semana à noite e madrugada. Exatamente, era uma trilha estrela. Um exemplo para a pais e mães da nossa época. Boa noite, Selma. Tudo bem, meu amor? Como é que você está, minha linda? Oi, Selma. Boa noite. Dani, boa noite, gente. Obrigada, Asso, pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Você arrasa muito na gameplay de Rabu. Há quanto tempo você está jogando esse jogo? Em novembro fez um ano. Ai, só faz pouco tempo. Eu não sabia. Mas eu passo de domingo a domingo, né? Todo dia. Mas você está fazendo também live todo dia, não só jogando? Todo dia. Nossa. Tem uma de 24 horas de Rabu também. Fiz uma live de 24 horas de Rabu. Que isso, Selma. Guerreiríssima. Eu acho que a gente podia visitar uns quartos, né, Selma? O que você acha? Sim, certeza. Selecionei três. Ah, é? Você está num quarto agora, né? Sim. Agora eu estou no quarto do Desse Pro Play. Com a Camilota, a Murilão. Tem um quarto do Desse Pro Play? Que é no Rabu Hotel? Tem a galera toda aí da produção que está aqui. Reproduzido no Rabu. Da produção? Vocês já botaram a galera do Rabu? Não, não. Não, não. Tem, maravilhoso. Maravilhoso. Vamos seguir ela aqui, ó. Olha, eu vou no jogo. Tem a Bianca aqui no cantinho. Igualzinha a Bianca. Muito linda. Ó, estou te seguindo aí, viu, Selma? Nossa! Caraca, que maneiro. Que incrível. Mano! Olha você aqui. Meu Deus, eu estou muito linda. Estou jogando beijinho para você. Eu vou sentar aqui do seu lado, que nem eu estou agora. Olha lá. Que maneiro. Que legal! Gente, que coisa mais linda! Não é, não é. Fala. O Fabinho! O Fabinho! O Fabinho, o Fabinho, a Bibi. Cadê o Guto? Ali é o bigodudo aqui, ó, Gabriel. Chiquinho. O Chiquinho. Aqui, aqui em cima, o Guto. Ai, gente, que coisa mais linda. E a água. Aqui em cima tem mais, ó. Como é que eu sei. Tem a produção também, lá em cima? Produção aqui, ó. Olha a produção. Caraca, olha o suíço. Caraca! Olha o suíço, tem o Alê, tem o Choco, o Guto. Gente, isso está muito legal. Quem que construiu isso aqui, hein? Foi ele, com certeza. Foi o Alê. Foi o Alê. Foi tu, né, Alê? Maravilhoso. O Alê, eu amei. Eu juro, dá vontade de chorar. Porque é a coisa mais linda. Ficou demais. Gente, eu sou apaixonada por esse jogo. Esse jogo é parte da minha infância. Vocês não têm ideia do quanto... Cara, está muito lindo. Cara, está lindo, hein? Está muito lindo. Tem até uns migos meus aqui no cantinho. A escada. Olha aqui o ET. A portinha do ET. Ali não é a janela, é a portinha. É a portinha. Ficou perfeito, sério mesmo. Lindo, né? Isso é uma aqui? Dá para abrir a porta? Abrir, né? Olha que bonita. Gente, o Agrela. O Agrela, ele está com medo de ser novo. Caraca, ficou muito da hora. Meu, é muito, muito legal. Cara, tem muita coisa de interação aqui? Muito. Com licença, Fabinho. Olha que bonitinha você, assim. Eu estou de você. Eu estou de você no jogo, né? Ai, que lindo. Aí. Boa. Acendeu a luz da gravação. Mano, muito louco. Eu vou continuar sentado ali do jeito que eu estou aqui. Gente, cadê Burilo? Deixa eu ver o Burilo. Burilo. Que arrompido. Está sentadinho de cópia. Eu estou sentadinho ali na porta, na sua, lindade. Muito bonitinho. Sabe falar, andar, dançar e se arrumar. Olha. Olha. Habilidade, caralho. Eu sou habilidoso, né, cara? Eu sei falar e andar. Na verdade, se eu falar e andar, eu acho que eu já caio. O personagem da Selma é cheio de emblema. Caraca. Olha, Selma. Da Twitch. Ai, dá para divulgar a Twitch, o canal. Pindiano. Que maneiro. Feliz Ano Novo, do Rabu, Raposa de Ouro. Sabe o que eu tinha, Selma? Porque é a minha conta que hackearam no Rabu. Já trago aqui essa informação pessoal. A minha também foi hackeada em 2012. Olha, é isso, aproveita. Então, eu não vou falar quem foi, eu acho. É, eu não vou falar quem foi. A gente criou a conta na mesma época e fomos hackeados na mesma época. É porque era muito fácil você ser hackeado ali. A pessoa perguntava assim, qual que é o nome do seu cachorro? Você falava, era a palavra passe do seu e-mail? Provavelmente isso aconteceu. Agora, para não pensar. Era muito assim. Porque a gente era criança, entendeu? É, não. Aí falava, ah, meu cachorro é tal. Aí botava lá na palavra passe do e-mail, entrava no e-mail, mudava a senha, pronto. Exato. Sabe qual emblema que eu tinha, Selma? Aquele emblema de anos, da quantidade de tempo. Você tem ele? Eu também tinha. Tem, tem, tem. Eu tinha uma da árvore de Natal de 2007, 2009, sei lá quando é que foi. Olha como eu jogava a água. Cara! Exótica, bem exótica. Exótica. Selma, deixa eu perguntar, o que você faz dentro do jogo? Porque, pelo menos na nossa época, você podia ter profissões. Mas cada um escolheu uma coisa, você podia só jogar, você podia conquistar os emblemas, você podia ter uma empresa. Eu tinha uma polícia, por exemplo. O que você faz dentro do jogo? Café da Manhã, que se chama Ceci. Ah, dentro do jogo tem um café da manhã. Dentro do jogo. Tipo Ana Maria Braga, assim. É, bem por aí. Eu tenho um roteiro, fiz um roteiro de live. Segunda-feira, no quarto do Matheus. Terça-feira, no cinema. Tem o quarto que é um cinema. Quarta, quinta e domingo, Ecotron. Sexta-feira, o quarto do Igato. E sábado, da Isaluna Pub, a Taberna Pub. Ah, a Isaluna tá aqui, se eu não me engano. Mostra pra gente, esses quartos. Posso aproveitar pra ela levar a gente mais quartos? É, eu quero conhecer. Sim, o nosso estúdio ficou espetacular. Eu tô com medo dos outros quartos. Ficou incrível, cara. Sim, eu selecionei três quartos pra vocês conhecerem. O do Alê, que é um museu maravilhoso. O da Twitch. É o Alê, quinquilharia. O Alê das quinquilharia. Tem o Alê no Rabu, pra quem não sabe, gente. O Alê, ele traz todos os videogames aqui pra gente jogar. Ele tem tudo que vocês imaginarem na casa dele. E ele conseguiu fazer isso, retratar a vida real no Rabu. Com certeza, no museu. É, eu adoro dizer isso. Ele tem um verdadeiro museu. Nossa, isso é louco. O Alê tá ali mostrando isso no camarim. Ah, o Alê. O Alê fez esse museu com o enteado dele. É isso, Alê? Aí você vem aqui, ó. É isso? Olha lá. Você pisa aqui nesse piso, aparece a história do... Aparece as informações, olha lá. Neandertal. Que legal. Tá vendo? Cada um que você pisa... Ele mesmo escreveu essas informações? Sim, foi. Então a galera que joga Rabu Hotel aí, que quiser entrar numa conta legal. A Alê! A gente é de quarto, tem a conta do Alê e tem a conta da Selma aí. Que legal, cara. Olha a balada. Fala deles, cara. A Arca é galáctico mesmo. Tá dando até pra andar na balada, tá só. Olha o camarote lá em cima. Mano, esse sofá é velho, hein? Esse sofá é. Clube sofá, mano. É do... Só quem tinha HC poderia. Só tinha HC. Como é que tá funcionando o HC hoje em dia, Selma? O HC é o VIP, ainda tem o HC, né? No Natal, agora eu presentei 70 jogadores com HC. Caramba! Dei de presente, porque eu ganhei, né? Eu arrecadei um jogo e presenteei meus amigos com o HC. Vamos pra pista. Vamos pra pista, Selma, pra encerrar aqui. Eu tô aqui, ó. Esse momento com chave de ouro, todo mundo dançando. Selma, que horas que você faz live na Twitch, Selma? Eu faço das 7 às 10 da manhã. Todos os dias. É, todos os dias. Do domingo a domingo. É o café da manhã que você vai se ensinar. Cadê? Cadê eu? Cadê você? Estamos na pista, estamos na pista. Ah, aí a gente tá dançando. Não, coloca pra dançar. Quero ir pra pista. Clica na sua bonequinha aí. É, um negocinho só, né? Põe ela pra dançar. Dançar. Fogo mogo. Fogo mogo. Fogo mogo. Fogo mogo. Fogo mogo. Eu tô no fogo. É o raiz. É o raiz. Eita! Selma, como é que puxa pra cá? É assim? Ô, meu Deus, não. Errou! Cadê? Cadê você, Camilota? Você não entrou? Você tá na pista aí, ó. Isso. Você tá na pista? A gente tá com você aqui, sou eu, Selma. O meu bonequinho. Eu tô vendo aí as minhas. Cadê a Camilota? É que o bonequinho da Camilota tá lá no estúdio. É, o meu ficou lá. Aproveita, Selma. Redes sociais. Vamos encerrar nosso bate-papo dançando e você divulgando suas redes sociais e seu canal da Twitch pra galera. Muito bom. Esse aqui é melhor. Tá certo. Gente, é... Na Twitch é twitch.tv barra Selma Cecílio. Instagram é Selma Cecílio. Selma Cecílio. Selma underline Cecílio. Twitter também. Só que no Twitter é Cecílio Selma. Adora, né, festinha? Influenciadora. A sua influenciadora é maravilhosa, né, gata? A minha é influenciadora de influenciadores. Exato. É, influenciou a mãe. Beijo, minhas lindas. Beijo, Anine. Prazer. Yasmin, que papo gostoso. Gostou. Ai, eu amei. Ainda mais a gente falar assim... Obrigada pelo convite. De Rabu. Ah, obrigada a você por ter aceitado, porque eu fiquei sabendo que ela cancelou a gravação pra estar aqui. Não, mas eu vou dar uma moral pra ela, porque você pode montar pra Anitta agora. Ah, pode. Vocês vão me teletransportar de volta? Pode ser, produção. Tem como. No mundo real passou quanto tempo? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. A gente fica muito tempo aqui. Pode ser que eu fiquei, tipo, 10 segundos só fora lá. Exato. Aqui é tipo assim, sabe cassino, que você entra no cassino e você não sabe que horas são? Entendi. Aqui é a mesma coisa. Entendi. Às vezes a gente chega de noite e sai e tá de dia, às vezes a gente chega de noite e sai e tá de noite. Mas quando eu fui teletransportada, só deve ter passado 10 segundos lá, é isso? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque você até o momento, né, você tem que voltar pra lá, você já tá pronta pra fazer. Já tô pronta pra voltar pra lá. O bate-papo com a Anitta, né? É, inclusive... Ah, porque Anitta do Vênus, tá? Hashtag vamos colocar aqui. Mas sigam o arroba o Vênus Podcast e vão lá assistir, tem live todo dia lá no nosso programa. E sigam também o meu arroba, e às vezes assinem no Instagram e em todas as redes sociais. Maravilhosa, Erismi. Obrigada, tá? Foi um prazer imenso te receber. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente, falar um pouquinho da sua vida, da sua história, que é maravilhosa. E a gente falar de Rabu aí, Baxa. Só pra falar que não teve. O quê? Muito obrigado, Carla. Ah, garota, você é a coisa mais linda do mundo, sabia? Eu queria, eu fiquei o dia todo pra fazer isso, a junção do Cebolinha com Camilotita, porque a Camilotita, ela também fala galoto. Ah, ela fala galotinha. Então eu vou pedir pra, eu vou até me ajeitar aqui. Não, é minha criança mesmo. É. Ei, Camilotinha. Ei, Camilotinha, beleza, Carla? Aqui é o Cebolinha. Ai, Cebolinha, você é a coisa mais linda desse mundo. O que é isso? Se a Mônica escutar, ela vai ficar com ciúme. Ai, mas eu, eu, eu mando um beijo pra ela depois, não tem problema. Bola jogar, Camilotinha? Vamos jogar um Rabu? Beijo. Rabu. Rabu. Beijo, gente. Beijo, gente. Espero que vocês tenham curtido esse programa sensacional. A gente se vê num próximo Desce Pro Play. Fui. Amigos e companheirinhos, você sabia que hoje foi o dia do Pi? Sim, nosso amigo Pi. Um número com uma sequência infinita de dígitos. Parabéns, Pi. Não sei direito pra quem você serve, mas que continue sendo esse número irracional. E que seu valor seja sempre infinitamente. 3.141529265358979323846. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.